Horóscopo do dia peixes, pisciano hoje a lua vai sair de Libra e ingressar escorpião, signo que pertence ao mesmo elemento seu a água e também convive sentimentos intensos como você sente pisciano meu ser de luz iluminado, essa vibe será favorável para fazer aflorar seus desejos mais profundos e ajudará a lidar com questionamentos íntimos, dando determinação e força para encarar temores e assuntos que costumam ficar mais escondidos. Não existe monstros dentro do armário pisciano em frente às turbulências com coragem, confiança e fé, pois essas qualidades serão de grande trunfo nesse momento, inclusive para alcançar suas metas, embora a lua forme um aspecto tenso com vários astros, o que pode trazer algumas certezas, ela não negará apoio para você perseguir suas ideias e promover mudanças mais importantes em sua vida na paixão. É hora de reforçar laços de afeto e cumplicidade, investir na sintonia de corpo, mente e alma com seu mozão. Desejo a flor da pele, no amor, na cama, no sexo, as fantasias, pode temperar a intimidade. Meu ser de luz pisciano, palpite do dia. 25, 79, 88, a cor é rosa clara e a compactividade amorosa com o Sagitário, Virgem Libre Aquário. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24 e 90, boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço seu mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu, tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso, tá bom, meu ser de luz? 24 e 90, o WhatsApp está na tela ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Michael 24 e 90, boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida, meu ser de luz? Gratidão sempre, fale comigo e faça seu mapa astral, destrave a sua vida hoje mesmo. Música 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 Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome, no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Música Música Música